Bom dia a Leandro e a BN Comunicação e a todos os ouvintes desses vlogs, desses dois guerreiros que vêm transmitindo tudo de bom para o município. Hoje aqui é um momento de grande importância, junto com todo o pessoal da saúde, tomando o curso, a especialização sobre o novo modelo do SUS, que vamos começar, que hoje no caso, todos os municípios vão começar a implantar a partir de janeiro de 2020. Dizer que é um dia aqui de descontração e ao mesmo tempo de trabalho e aprendizado. É um dia bom, um dia de alegria, comunicar assim que os trabalhos não estão parando, lutando incansavelmente para buscar cada dia mais melhoria para o meu município. Hoje assim é um dia que às vezes a pessoa priorizar a saúde, não é priorização da saúde. Mas nós sabemos que sem uma saúde de qualidade no município, as pessoas sem saúde não podem praticar esporte, não podem se divertir. Então, primeiramente, saúde, porque aí com saúde você tem disposição para tudo. Então, uma das secretarias que eu venho focando cada dia mais, buscando, já foi aí, estive na sessão da Câmara de terça-feira agora, e deixei bem claro que vou buscar incansavelmente. Quem assistiu o vídeo da Câmara vai ver as promessas que vão ser feitas com fé em Deus, com a permissão dele. Hoje era uma das demandas do município, promessa minha de campanha. Os filhos nascerem em São Felipe, graças a Deus, acabamos de atender os engenheiros da Caixa Econômica do Hospital para vir terminar as finalizações, para fazer a ampliação do hospital, para ter o parto humanizado, construir os leitos, e tenho a certeza que é uma realidade que vai ser feita para a população de São Felipe. Ontem fui buscar uma nova ambulância, que foi doada pelo deputado estadual, Diego Coronel. Segunda-feira estou indo buscar outra ambulância doada pelo deputado estadual, Jura Hilton. E tem mais ambulâncias para vir, tem mais recursos para vir para o município, não só na área da saúde. E tenho a certeza que eu estou buscando incansavelmente. Hoje as pessoas que me conhecem, que vêm até nas minhas feições, que eu não estou praticamente nem descansando. Porque, Beni e Leandro, tenho a certeza que com a responsabilidade que o nosso ex-gestor, o senhor Rosário Souza da Hora, me confiou. Tenho a certeza que eu vou terminar esse legado com dignidade e com toda a responsabilidade para mostrar para ele que ele confiou na pessoa certa e a população de São Felipe também ter certeza que esse final de gestão está em boas mãos. Farei de tudo pelo meu povo, me dedicarei o máximo possível para dar uma vida de qualidade ao povo de São Felipe. Só tenho a agradecer a vocês por vir transmitindo e vir fazendo um brilhante papel, não só para o nosso município, transmitindo para todo o Brasil. E dizer a vocês, estamos juntos, estamos à disposição para fazer o melhor para o nosso povo. Que Deus continue nos abençoando cada dia mais, para que a gente possa fazer o melhor de nós, para que a população toda saia feliz. Um abraço a todos e que Deus continue nos abençoando.